A emenda à lei orgânica de número 2, assinada pelo prefeito Nabô Vanderlei, chegou na Câmara de Patos no dia 4 de agosto deste ano, mas só teve o desfecho final da segunda votação na noite desta quinta-feira. A longa sessão contou com boa quantidade de pessoas no auditório. A maioria eram servidores públicos vinculados à Prefeitura. Isso porque a propositura estabelece regras ao Instituto da Seguridade Social do município, o Patos Preve. O impasse estava em torno do artigo 8, onde diz que, por meio de lei, poderá ser instituída contribuição extraordinária para o custeio do órgão previdenciário local. Votaram contra os vereadores de oposição Josmar Oliveira, Jamerson Ferreira e José Gonçalves, com o reforço dos parlamentares da bancada de situação, Nandinho Rodrigues e Sargento Patriã, que também rejeitaram o texto nas duas votações. Essa emenda, de certo modo, permite ao gestor enviar para esta casa uma nova proposta de lei, criando cobrança extraordinária para manter o Patos Preve. Alguns parlamentares querem se limpar no governo Bolsonaro. Ora, não foi o governo Bolsonaro que mandou projeto de lei aqui para esta casa, quem mandou foi o prefeito Nabô. É mentiroso afirmar aqui no plenário que o Patos Preve está tudo bem, porque isso não é verdade, isso não condiz com a realidade. Inclusive, nós estaremos votando contas aqui de ex-gestores, que deixaram o rombo lá no Patos Preve de mais de 7 milhões de reais. Vem esse projeto para a Câmara Municipal, que não há nenhuma exigência do governo federal, e simplesmente ele prejudica diretamente os servidores ativos, aposentados e pensionistas. Se o gestor não tem pretensão realmente cobrar essa contribuição extraordinária, por que encaminha um projeto desse para a Câmara sem excluir esse artigo 8º? Então, realmente, é um verdadeiro golpe contra os servidores e servidoras aqui do nosso município. Mesmo assim, a emenda foi aprovada com 12 votos favoráveis, incluindo o da presidente Tide Eduardo, já que a matéria exigia coro um qualificado de dois terços para aprovação. No próprio artigo 8º, deixa claro que não institui nenhum alíquoto a mais da que está tendo hoje para os servidores públicos. O projeto, a matéria no seu artigo 8º, ele deixa claro. E nós, na condição de vereador, poder legislativo, fizemos questão de frisar isso. O que votamos hoje não prejudica e não traz nenhum dano ao servidor público em relação ao que foi falado e ao que foi questionado. Tudo aquilo que foi apresentado aqui pelos nobres vereadores, na própria fala de Zé Gonçalves, ele diz, na minha opinião, pode observar que ele coloca isso. Então, aqui são opiniões. Não existe realmente algo concreto daquilo que foi levantado ou apontado diante dos servidores. Eu me refiro a um prejuízo que discutimos hoje. Nada disso, nenhuma matéria em relação a prejuízo para o servidor foi votado e discutido. O que nós nos debruçamos hoje foi justamente através de uma emenda constitucional 103, que as câmaras municipais precisam e devem se adaptar, que é justamente por meio da reforma da Previdência. Então, esse foi o debate. Um debate qualificado, importante. Assumo de tudo o respeito prevalecendo de todos. Zé Gonçalves, o debate foi justamente em torno desse artigo 8. De fato, havia uma necessidade desse artigo estar ali? Não foi pensado junto com o Executivo em tirar e apaziguar esse debate? Olha, foi pensado sim, porque no próprio artigo 8º ele deixa claro que para que algo seja possivelmente instituído, o prefeito tem que mandar um projeto específico para tal matéria e tem que ter autorização do Poder Legislativo. Então, isso é a prova maior do que nós discutimos hoje, que não tem nada a ver do que foi apresentado aqui por tantos outros vereadores. Justamente, eu irei complementar, justamente para autorizar uma possível, uma possível, que isso não foi motivo de discussão na noite de hoje. O meu voto foi favorável por entender que é necessário o município de Patos passar por essa regulamentação legal. Nós sabemos que houve uma reforma previdenciária no governo federal. Eu votei com minha consciência tranquila por entender que nós estamos votando somente uma regulamentação legal e nenhum prejuízo ao servidor público da cidade de Patos. O texto agora segue para a sanção do gestor municipal. Ainda nesta mesma sessão, os vereadores aprovaram um outro projeto do Poder Executivo em segunda votação e quatro do Legislativo em primeira votação, além de 25 requerimentos. Opéra Paraíba é o programa de cirurgias eletivas do governo do Estado. Em pouco mais de um ano, 7.590 cirurgias já foram realizadas. Em outubro, mais de 2.000 cirurgias já estão programadas, sendo 470 cirurgias gerais, 1.310 oftalmológicas e 250 cirurgias infantis que passam a fazer parte do programa. Opéra Paraíba. Governo do Estado. Governo do Estado. Governo do Estado. Governo do Estado. Governo do Estado.